Aí pessoal, uma é a igreja, não sei se ela ainda funciona, é aqui em Rio do Ouro, localidade da Barra do Ouro, Maquiné, tem salão de festa ali, ali tem o território dos que já passaram dessa pra melhor, e aqui tem uma capelinha, eu não conheço todos os santos que estão ali, mas Nossa Senhora Aparecida eu sei que está, aí tem um santinho barbudo ali, não sei se é São Francisco, não sei quem é, e essa aqui, não sei se não é uma madre, vai, eu estou mal para conhecer o santos, mas fica aí o registro para vocês, esse igrejinho tinha vontade de saber se ainda tem isso aqui, acho que não tem, tem muito pouca gente aqui,